Oi gente, tudo bem? Estão aqui na sacadinha pegando solzinho, né? Porque aqui no Brasil tá frio pra caramba, né? Ó, olha quem ele subiu no colo da Dedê. Da Dedê que tá filmando, olha. Olha o cabeção aqui. E eu vou mostrar esse outro. Olha o tamanho desse aqui. Ele é bem normal, se o problema é que ele é gordo. Então não deixa de ser peso pesado. É amoroso. Então a gente pegando solzinho, estamos comendo. Não é propaganda que a gente não ganhou nada, a gente tem que comprar. Lá nos Estados Unidos tem o que? É o biscoito Scooby. É da Newton. Não é Newton. Ah, eu não sei. Essa aqui é da Warner. Tá marcado aqui, Warner. Eu não sei se tem no Brasil esse tipo, que é da Kellogg's. Ah, olha aqui gente, é da Kellogg's. Então, não sei se tem no Brasil isso aqui. Não faço ideia, mas ele tem gosto. Na verdade, ele tem gosto daquele biscoito de gengibre que tem no final do ano nos Estados Unidos, né? Que é aquele Shrek. Só que aqui ele tá falando que ele era de... É... O que que era mesmo? O que que é isso aqui? Canela. Canela, é. Tá falando que é de canela, mas o gosto é de gengibre, né? E eu vou mostrar pra vocês. Biscoito Scooby. Nossa, é muito bom. Agora, a gente vai virar como, meu. Engraçado que eu acho que quem devia fazer esses biscoitos era pra fazer pra cachorro, né? Mas fizeram pra pessoas mesmo. Ah, mas salsicha também come, né? É. É muito gostoso, não é? Apesar que o Scooby-Doo faz as mesmas coisas que o salsicha. Hambúrguer, cachorro-peite. Mas viu, não tá gostoso? Uhum. Tá. Tá bem bom. Uhum. Olha o tamanho dessa coisona aqui no colo da dedezona. Uhum. Dedezona não, dedezinha. E que quando eu falo do quinha, eu tenho que falar no aumentativo. Porque senão, é o quinizão. Olha como fica no colo. O tamanho dessa coisona. Uhum. E essa aí, estamos comendo biscoito Scooby. E passando o avião, justo na hora que a gente tá gravando. Mas tudo bem. Acontece não, é o helicóptero. É isso aí. Falou, gente. Tchau. Comer, comer, comer. Uhum. Hoje eu fui lá pra Liberdade. E pegar gachapão, né? E olha só o que que eu achei lá. É um senhor que faz artesanato, faz com latinha de refrigerante. Olha isso. Eu fiquei abismado com o trabalho dele, olha. Aí paguei 20 reais nesse aeromodelo. E aí fui pegar os gachapão. Vamos abrir agora. Yeah. Não consegue, né? Eu vou pegar aqueles que vocês já vem. Ai, é só. Fica também. Fica com água. Fica também. Fica com água. Fica com água. e aí e aí e aí e aqui gente e ele é todinho articulado ó R$ 15 olha o tamanho é que é um tamanho bom né não faça isso não doutor isso é uma bichona vamos abrir outra Aprendeu o cabaço? Ultrasebem! SEMU! 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 HARUCANA HOSHI GAAA VIRU SAKO DA! Caraca! Terceiro. Vamos ver. Vamos ver se não vê nenhum repetido, né? Meu sonho era abrir esse gachapão. Taro! 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 Olha aqui, ó... Taro! Taro! Que não é Power Ranger Power Ranger Ai meu Deus do céu Ô mania do pessoal chamar tudo de Power Ranger Falou